Fala galera, beleza? Paulo aqui na área, cumprindo mais um pedido aí, trouxe esse campeone pra vocês, Dagon Tiju, que me pediram, bora lá fazer linha I-51, aqui do mapa Crembendal 2019, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, não esquece, beleza? Bora lá então. O carro já foi lançado, tá? Foi o Edson quem fez, já tá disponível pra download, beleza? Desculpem a barbeiragem aí, padrão né? Essa aqui tem que passar a embreagem, senão não vai. Aqui a gente vai comer um pouquinho ali, da calçada, mas não tem problema. Nossa primeira parada é ali na frente. Guten Morgen, hallo, hallo. Fechar a porta aqui, né? Eu vou tentar achar o link desse carro, e disponibilizar ele pra vocês também, né? Pra vocês também poderem jogar. Acho que deve estar lá no site da MSI Brasil, o Edson deve ter disponibilizado lá. O Edson sempre manda muito bem nos carros aí, né? Esse é só mais um deles. Sevemos. Geh's no? Fahren Sie mal anständig, sonst beschwere ich mich. Geh's no? Ele não engrenou a marcha direito? Foi eu que sou ruim? Acho que é eu que sou ruim mesmo. Geh's no? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então, pessoal, é o Michael Schumacher, sim? Bom dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Já deixei a porta aperta que chegou na parte da cidade, aí a gente vai desembarcar várias pessoas. Tchau, tchau. 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 Será que o banheiro aqui abre? Não. Está quase cheio. Tchau. 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 Muita sensu aqui Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.